Oi, tudo bem pessoal? Acabei de acordar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei caso vocês vão estar vendo esse vídeo, mas eu vou deixar aqui uma palavra de Deus para nossos corações que dizem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Pois é gente, vou começar o vídeo hoje. Espero que vocês gostem, vocês vão amar, eu tenho certeza. Vou começar a fazer aqui o meu fogão a lenha, gente. Vou começar hoje, vou mostrar ali para vocês os materiais que eu comprei e que eu vou usar de início, né? Depois a gente vai ver quais são mais os materiais que vai precisar. Tá bom? Aí pessoal, eu vou tirar aqui, vou tirar aquelas plantas dali, porque como o fogão vai ser aqui, eu tenho que tirar as plantas dali para poder trabalhar, né? Então vamos lá pessoal. E de início que eu vou usar aqui tem um carrinho, ó, um carrinho de areia, tem aqui tem vinte, cinquenta blocos, tem vinte aqui e trinta aqui. Aí foi foi obrigado a comprar outra, outra lajota, tem duas, é de um e vinte por cinquenta, o tamanho delas. Aí já tem aqui o cimento, um saco de cimento, ó. Aí a gente vai começar a fazer ali naquele canto. Hoje vai ser levantado só as paredes, as paredinhas para colocar a lajota. Aí vou tirar as plantas dali, porque o período já chegou, ó. Tá bom pessoal? Vou mostrar para vocês, gente, não olha o tamanho da bagunça, né? A bagunça, ó. O meu quintal aqui é grande, ó. Olha o tamanho. É grande. Aí vou colocar ali o fogão. Aqui tem um sofá, tá coberto por causa da poeira, né? Pois é. Pronto pessoal, o pedreiro já foi embora. Agora eu vou gravar aqui para vocês. Já fizemos aqui, ó. Começamos aqui a fazer o fogão à lenha, ó. Era cinquenta bloco, a gente usou quarenta e um. Sobrou nove bloco. Usamos um carrinho de areia e a metade de meio saco de cimento. Ele está na altura aqui de um metro, ó. Na altura de um metro, ó. Aí colocamos Duas lajotas. Essas lajotas aqui são de cinquenta. Cinquenta. Aí ficou Um metro. Um metro. Por um e vinte. Aí falta terminar aqui ainda. Porque vai fazer Aqui ainda, ó. Não está colocado, né? O rapaz ainda vai Vai ser outro rapaz, né? Meu cunhado que vai vir fazer. Aí por enquanto só botei esses blocos aqui Para ver a altura. Já testei aqui com esse Tacho. Aí aqui, meu cunhado vai fazer O forno. Vai ser o fogão à lenha com forno. Aí vai Pegar daqui para aqui. Aí vai ter que fazer outro pedaço para poder Botar a lenha, né? Ó. Já arrumei uns pedaços de cerâmica ali, ó. Ó. Aí vou lavar. Vem lavado. Deixar branquinho. Para nós colocar pelo menos aqui em cima. Aí qualquer Qualquer coisa que vai fazer, ó. A bagunça. Aí agora eu vou limpar aqui. Limpar ali também. Sujou. Deixa eu mostrar quem está aqui, gente. Está aqui. O marido aqui sentado estava aqui dando as ordens. Na construção, ó. O celularzinho ali, ó. Dá um bom dia aí. Bom dia, pessoal. Estou aqui, pessoal, limpando essa bagunça. Então, geral, aqui vou lavar. Qualquer construção que a gente vai fazer, reforma-se com a bagunça. A bagunça quebrou. A bagunça quebrou. A bagunça quebrou. Pronto, pessoal. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixem o seu like. Tá? E vamos acompanhar aí essa construção, né? Desse fogão de lenha. Tá bom? E eu sei que vocês vão gostar. Vai ter muito vídeo aqui nesse fogão a lenha. Tá bom? Beijo no coração. Beijo no coração.